Pessoal, bom dia. Estou aqui acompanhada da doutora Joana, secretária municipal de saúde, e do Osivan, que é enfermeiro e o coordenador desse novo equipamento que passa a funcionar a partir de hoje aqui em Fortaleza, que é o Centro de Acolhimento e Isolamento Social. Uma iniciativa financiada pela Fundação Itaú, em convênio com o governo do Estado do Ceará, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, e gerida por uma querida entidade nossa aqui da cidade, que é o nosso IPRED. Bom registrar que esse CAIS, esse novo equipamento, passa a funcionar um dos mais modernos e bem equipados equipamentos públicos do governo do Estado do Ceará. Essa foi uma extraordinária e fundamental contrapartida do governo, que é o Centro de Formação Olímpica. Um equipamento muito bem montado, que tornou muito mais ágil, muito mais fácil a instalação do CAIS e o seu funcionamento já a partir de hoje, em virtude de já ter uma estrutura prévia bastante adiantada que precisou de pequeníssimos retoques para passar a ser adaptada a ser um CAIS. Vamos explicar melhor, né, Osivan, como é que funciona e quais são os critérios de admissão dos residentes. Esse equipamento, mais do que uma extensão da assistência à saúde, é uma extensão do domicílio. Deixa eu explicar melhor. Os pacientes que têm diagnósticos confirmados por PCR de COVID-19, mas têm sintomas leves ou são mesmo assintomáticos, estão ali entre 18 e 60 anos de idade, a despeito de terem sintomas leves, eles podem ser contaminantes de outros pacientes que vivem na mesma casa. Às vezes, residências em áreas vulneráveis, que têm muita aglomeração dentro de uma mesma casa pequena, ou mesmo que tenha pacientes de grupos de risco, é fundamental que esse paciente contaminante venha a se preservar, a se cuidar fundamentalmente, a ter cuidados especiais, mas que ele também evite ser um canal de contaminação para um paciente de grupo de risco. E esse é o critério para os residentes que passarão a ser admitidos a partir de hoje aqui nesse CAIS. São pacientes entre 18 e 60 anos de idade, com diagnóstico confirmado, e principalmente virão para cá para serem observados, monitorados, mas para evitar que eles contaminem outras pessoas dentro da sua mesma casa, principalmente pacientes em grupo de risco. E terão aqui bastante conforto. A estrutura já montada do CFO, como eu disse, é bastante bem equipada e moderna, e foi ainda mais, mais ainda melhorada pelo IPRED e pela iniciativa da própria Fundação Itaú. Aqui a gente tem três andares de quarto, então, pelo menos até 200 pacientes podem ser atendidos. Haverá uma ala específica para mulheres, uma ala específica para homens, também um cuidado específico para as questões de gênero, também pacientes ou residentes eventualmente transgênero, também terá uma área específica para os residentes. E o mais importante, com estruturas muito bem equipadas. Aqui tem ao lado um lobby, um salãozinho, de estar para cada andar, com televisão, com cabo, com internet. Cada um dos quartos, daqui a pouco eu vou entrar para mostrar o quarto, vão ter duas camas, um banheiro próprio, televisão próprio, um frigobar, uma varandinha. Aqui embaixo tem uma área de estar, um lounge, um salão grande, com ping-pong, com totó, sinuca, também para ter uma área de convivência também para os pacientes. E a ideia é que os pacientes possam passar todo o período da quarentena aqui e só saírem daqui quando deixarem de estar contaminantes. Isso certamente vai garantir a eles conforto, acolhimento adequado e humanizado. Vai ter um enfermeiro de plantão, uma equipe de enfermagem de plantão, 24 horas por dia e monitores também acompanhando o dia a dia aqui dos residentes. E os pacientes serão, como eu disse, conforto, acolhimento humanizado, alimentação adequada, todo o acompanhamento e só sairão daqui, obviamente, caso optem em entrar no equipamento após estarem limpos de qualquer risco de contaminação. A ideia desse equipamento é evitar que novos casos eventualmente diagnosticados possam ser fontes eventuais de novas contaminações em algumas áreas da cidade de Fortaleza. E principalmente se preocupar com os pacientes que mais precisam, que muitas vezes têm dificuldade em se isolarem, porque às vezes moram 10, 12 pessoas em um só cômodo, ou então vivem com pacientes em grupos de risco. E há verdadeiramente essa realidade social em muitas áreas da cidade de Fortaleza. E o CAIS vem para suprir essa necessidade. Para ser um equipamento social, um equipamento também de saúde pública, mas fundamentalmente um equipamento para proteger os mais vulneráveis. Queria mais uma vez destacar aqui a nossa gratidão à Fundação Itaú, destacar aqui o grande empenho do governador Camila e da vice-governadora Isolda Sela também, que teve um papel fundamental nessa articulação, principalmente com o Imprede. Destacar que a gerência do equipamento está em ótimas mãos, uma das maiores e mais respeitadas e assim mais bem administradas entidades do terceiro setor do Brasil, que é o Imprede. E também aqui acompanhada toda a parte de fluxo, de demanda, de referência, toda a parte da ligação da rede de saúde e da própria família com equipamento será feito pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Saúde liderada pela doutora Joana. Então essa parceria que envolve diferentes níveis de governo, prefeitura e governo, que envolve o terceiro setor, que envolve profissionais de saúde da cidade e que tem sido financiada pela Fundação Itaú, vai cumprir, como eu disse, um papel social e um papel à saúde pública bastante relevante. Eu queria só finalizar mostrando como é a qualidade, que todos os quartos são iguais. Na verdade tem alguns diferentes, que são quartos com acessibilidade, que são até maiores, mais amplos do que esse. Esse é o quarto padrão. Eu vou entrar aqui com a Joana e o Osivan e vou pedir para a Val nos acompanhar aqui. Então o quarto, esse é padrão, aqui tem um guarda-roupa do lado de cá, para poder guardar todos os materiais, remédios que eventualmente o paciente tome, todos os seus bens pessoais. Aqui dentro o banheiro, Val, e é bom dizer que aqui o banheiro tem água morna, né? É um banheiro bem estruturado, são duas camas, tem uma mesinha aqui para estudo, para leitura, televisão a cabo também ligada, internet aqui em todo prédio, um frigobar e uma varandinha para poder, como eu disse, e como eu fui aqui treinado já, que eu recebi muitas informações aqui hoje do Osivan e da Joana para entender melhor o papel do CAIS e fiquei muito impressionado, muito bem impressionado com o papel que ele cumprirá para a nossa cidade. Então era isso, só prestando contas e mais uma vez registrando a importância de parcerias como essa para a nossa saúde, para o enfrentamento cada vez mais eficiente e transparente da pandemia do Covid-19 aqui na nossa cidade e aqui em nosso estado. Muito obrigado. 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 Obrigado.